Música Mosteza m we going in Vai, vai de novo Cabe crystal Música Fusem Calma Bate prof Música Música Respira Respira Abraço, Abraço, Abraço Abraço A gente não entra armed não Abraço, Abraço! Isso! Abraço o João Abraço trying to atingir Bacaço Abraço 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 Estão fazendo o que? Foda! Foda no braço, Batalho. Mas agora não vai ficar aí. Mas agora não vai ficar aí. Esa culpa vai. Depois a volta, depois a volta. Essa força. Repõe, refõe, Batalho. Aí não dá nada não. Agora é um Batalho. Volta, 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 volta. Ô, Batalho,... Rindo pela Lego. Puxa sua tela na frente! Vira o braço, põe sua tela na frente! Segura os irmãos! Segura os irmãos! Tira da casa! Girão pra trás! Gira! Segura ali! Segura a gente! Gira pro Adema! Gira pra lá! Vira, vira, vira! 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 Vira, vira!